Olá pessoal, venho-vos mostrar a minha horta, feita na quarentena. Agora com o tempo que tínhamos livre, começámos a fazer, o meu marido a fazer a parte de paletes, a bedação, porque eu tenho o conzinho e o conzinho estraga-me tudo, e claro, entretemo-nos os dois, e eu a plantar as sementes todas, as semilhas, tudo. Está bonita, a minha horta está muito bonita, e está a crescer, e isto é um país de neve, de muita neve. Estou em Andorra, mas olha, está bonita. Tenho um pouco de tudo, tudo feito com as sementes que eu faço em casa, que eu compro, a fruta, os legumes, tudo o que eu compro no supermercado, para comermos, eu tiro as sementes e planto. Como ouvidas? Isto é um país de muita neve, ainda há neve nas montanhas, olha. Estais a ver a neve das montanhas? E vou-vos mostrar onde é que eu vivo, olha. Olha que paisagem bonita que eu tenho. Ah, Andorra linda, bonita. Ainda há neve nas montanhas, mas veja-te, está um belo dia. Com ouvidas? Mas olha, está tudo a crescer, até dá gosto. Eu passo muitas horas aqui. Entretenho-me, como não posso trabalhar, agora com a quarentena, olha. Entretenho-me. Estou muito contente. Isto faz-me muito bem. Alevia-me o stress. Tudo. Com ouvidas? Vou-vos mostrando passo a passo tudo como é que eu plantei. Um dia de cada vez, eu vos mando um vídeo com cada coisa diferente. Tá, meus amores? Até ao próximo. Beijinhos. Não vos esqueceis de me se inscrever no meu canal. Meter o like. Compartir. Subscrevam-se. Tá, meus amores? Adeus. Beijinhos.